Olá pessoal, bem-vindos aqui ao AllTrader. Então hoje trago-vos aqui um vídeo para mostrar então aqui mais uma vez o indicador. Lembrando que isto não é nenhum conselho de investimento, faça as suas análises, as suas pesquisas. Mas uma coisa é certa, aqui nós pagamos uma licença, temos uma licença por um ano e o nosso dinheiro, ok, o nosso dinheiro está dentro da nossa exchange que é a Binance. Neste momento eles estão a operar dentro da Binance e nós apenas, mesmo que não tenhamos conhecimentos de trading, temos traders profissionais, não é um bot, ok, eles apenas têm a chave do API que está aqui, tem vídeos passo a passo, se quiserem ver, tem aqui a playlist do AllTrader, onde eles vão entrar então na nossa conta que conseguem apenas comprar e vender nada mais, não conseguem sacar, ok. Então eles têm aqui outro produto que é o indicador, já para aquelas pessoas, que eu indico mais para pessoas que já querem fazer isto de forma, pá, por si próprias, então querem fazer então aqui um trade mais assertivo, vão usar então o Alfa Premium, onde é que nós usamos esse Alfa Premium? Aqui no nosso, na nosso Trading View, portanto eles instalam na conta do cliente, portanto estão a ver aqui, olhem aqui, aparece então aqui a indicação compra, buy, vejam lá, estou aqui no gráfico 15 minutos, quanto é que eu ia ganhar aqui nesta operação? Daqui até aqui em cima, vejam lá, daqui até aqui em cima estamos a falar em 1% e 30%, portanto 1 e 30%, portanto, mas alavancado até 10 vezes, estamos a falar aqui mais de 10% aqui neste trade. Depois, por exemplo, aqui ele abriu, já está aqui a dizer sell, portanto eu aqui, estão a ver, entrava aqui em sell e ele está aqui já tu então no ganho e continua aberto a operação. Vamos mais um pouco atrás, por exemplo, vamos, olhem, vamos ver aqui, olha, open buy, esta aqui, deu aqui um lucro fantástico, daqui de baixo, está aqui em cima, mais ou menos já está aqui, pronto, quase 1,5% vezes 10, pronto, temos a falar para aí em 15% de ganho. Portanto, pessoal, temos aqui um indicador fantástico, podemos usar, basta abrir o nosso telemóvel também, a conta do TradingView, mesmo a gratuita, nós vamos ter, então, tudo isso lá, ok? Depois é só nós entrarmos aqui, pronto, comprar, vamos à Binance e fazemos a nossa compra, ok? Estão a ver, por exemplo, eu aqui estou em sell, ok? Basta, por exemplo, eu até posso, mas pronto, vai aparecer ali a close buy, close sell, estão a ver? Que é fechar a venda e dessa forma nós estamos a operar com mais certeza. Pessoal, um grande abraço, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal. Aqui, para ter este Wall Trader, não é preciso comprar uma licença, vocês podem, então, fazer o vosso registro, está na descrição, basta ver aqui o indicador e comprar, é 500 dólares, ok? Vocês compram, é 500 dólares e é vitalício, ok? Vitalício, podem usar para sempre este indicador, ok? Não vão pagar mais licenças, não vão pagar mais nada, é para o resto da vida, ok? Tem dado grande assertividade, se nós formos entrar aqui no grupo oficial, estamos a ver aqui várias pessoas que estão a usar, então, aqui o indicador e está a dar resultados diários. Vocês já imaginam fazer 10% ao dia, ok? Ou 20%, ou 2%, estamos a falar, no final do mês, termos aí uma renda extra todos os dias, ok, pessoal? Pronto, não quero alongar mais o vídeo, faltam-me aqui 30 segundos para terminar, então, queria mostrar aqui, vamos lá ver se ele está a abrir, às vezes a internet aqui da roça é mais lenta e às vezes não dá. Pronto, parece que não vai dar, depois podem entrar no grupo do WhatsApp, ver tudo sem qualquer compromisso. Um grande abraço e vejo-vos no próximo vídeo. Fui!